Música Sobre as margens do rio Charqueada, um punhado de bravos fundou a cidade por todos, querida, rio claro por nome tomou. No passado foi vanguardeira da pujança do meu Paraná. Tua gente feliz e ordeira um futuro esplendor te dará e a terra maletense verá os teus filhos amados sempre a triunfar. És Malé, terra hospitaleira, o teu povo amigo e gentil pelas águas minerais tão famosa. És o teu nome na história da pátria, é legenda, é valor nacional que nos traz a lembrança querida de Malé, o heróico marejal. Música 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 Música